Sónia, o que é que estás a fazer? Para com o limpeza! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Ele deixa pronto, não quero saber! Sónia, ele ama! Ele só me ama! Se eu tinha que dar para fazer, o que é que ele fez? O que eu sou, com fé boa, cheia! Como para você vir à estrada, não me amarei! Eu não vou queira, eu só posso saber! Eu não quero saber, não adorna uma vida que eu nasci… Mãe, 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 Mãe Que colocou aonde com fé boaxia Que boas cavala, nis clada, nis manchaia Jina golega muçoe, desu só sebe Que me vau dê-la, que me fasse, desu só sebe Que me vôde com fé boaz, que me vôde com fé Que me vôde com fé boaz-la Que me vôde com fé boaz-la Que me vôde com fé boaz-la Amo com uma bota e o otrongue Cuca da bofua, cua mina após da bofua Maior que lhe mouê 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 Na dinha na danike Pam pokoumê Na benu ange Koupo ozuda mouê Ke ou mina Legan kou vida mouê Gapiji desuê Pam pokoujida mou fossa Pan kese mouê Mouê Bofada pan fika kubo Bofada pan fika kubo Minha vida é tua vida, meu coração é teu coração Minha estrela é tua estrela, nós dois somos almas gêmeas Minha estrela é tua estrela, nós dois somos almas gêmeas Minha vida é tua vida, meu coração é teu coração Minha estrela é tua estrela, nós dois somos almas gêmeas Minha estrela é tua estrela, nós dois somos almas gêmeas Minha estrela é tua estrela, nós dois somos almas gêmeas Minha estrela é tua estrela, nós dois somos almas gêmeas Minha estrela é tua estrela, nós dois somos almas gêmeas Minha estrela é tua estrela, nós dois somos almas gêmeas Obrigado.